Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me arrependo Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor, me arrependo Senhor, me arrependo Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Obrigado.